Rádio Poeta Rádio Poeta Capítulo II Um certo pé de Laranja Lima Lá em casa, cada irmão mais velho criava um mais moço Jandira tomara conta de Glória e de outra irmã que fora dada para ser gente no norte Antônio era o quindim dela Depois, Lala tomara conta de mim até bem pouco tempo Até ela gostar de mim Depois, parece que enjoou ou ficou muito apaixonada pelo namorado dela Que era uma almofadinha igualzinho ao da música De calça larga e paletó curtinho Quando a gente ia aos domingos fazer o fute O namorado dela falava assim Na estação, ele comprava bala para mim que dava gosto Era para eu não falar nada em casa Nem também podia perguntar ao tio Edmundo o que era aquilo Se não descobriam Meus outros dois irmãozinhos morreram pequenos e eu só ouvi falar deles Contavam que eram dois bugrezinhos pinagués Bem queimadinhos e de cabelos negros e lisos Por isso que a menina se chamou Araci e o menino Jurandir Depois então, vinha o meu irmãozinho, Luiz Esse quem tomava mais conta dele era a Glória E depois eu Ninguém precisava tomar conta dele Porque menininho mais lindinho, bonzinho e quietinho Não existia Foi por isso que quando ele falou com aquela falinha toda sem errar E eu que já ia ganhar um mundo da rua Mudei de ideia Zezé, você vai me levar ao Jardim Zoológico? Hoje não está ameaçando chuva, não é? Mas que gracinha Como ele falava tudo direitinho Aquele menino ia ser gente Ia longe Olhei o dia lindo todo de azul no céu Fiquei sem coragem de mentir Porque às vezes eu não estava com vontade e dizia Tá doido, Luiz? Veja só o temporal que vem Dessa vez, agarrei a mãozinha E saímos para a aventura do quintal O quintal se dividia em três brinquedos O Jardim Zoológico A Europa que ficava perto da cerca bem feitinha da casa de seu Julinho Por que Europa? Nem meu passarinho sabia Lá que a gente brincava de bonzinho de pão de açúcar Pegava a caixa de botão E enfiava todos eles num barbante Tio Edmundo falava cordel Eu pensei que cordel fosse cavalo E ele explicou que era parecido Mas cavalo era corcel Depois a gente amarrava uma ponta na cerca E a outra na ponta dos dedos de Luiz Subia todos os botões e soltava devagarzinho um por um Cada bonde vinha cheio de gente conhecida Tinha um bem pretão que era o bonde do negro biriquinho Não raro ouvi uma voz do outro quintal Você não tá estragando a minha cerca Zezé? Não senhora dona de merimbo Pode ver É assim que eu gosto Brincando bonitinho com o irmão Não é melhor assim? Podia ser mais bonito Mas no momento que o meu padrinho O capeta me empurrava Não podia haver nada mais gostoso Do que fazer artes A senhora vai me dar uma folhinha no natal Como no ano passado? O que você fez da que eu dei? Pode ir lá dentro ver, dona de merimbo Tá em cima do saco do pão Ela riu e prometeu O marido dela trabalhava no armazém de Chico Franco O outro brinquedo era Luciano Luiz, no começo, tinha um medo danado dele E pedia pra voltar, puxando as minhas calças Mas Luciano era amigo Quando me via, soltava guinchos fortes Glória também não queria aquilo Dizendo que morcego é vampiro E chupa sangue de criança É não, Godoy Luciano não é desses É amigo E me conhece Você com essa mania de bicho de falar com as coisas Foi um custo A convencer que Luciano não era um bicho Luciano era um avião voando no campo dos Afonsos Olha só, Luiz E Luciano rodava em volta da gente Todo feliz, como se compreendesse o que se falava E compreendia mesmo Ele é um aeroplano Tá fazendo E o tio Edmundo embatucava Precisava pedir de novo pro tio Edmundo repetir aquela palavra Não sabia se era Acrobacia Acrobacia Ou Arcobacia Era uma daquelas Só que não devia ensinar errado ao meu irmãozinho Mas agora ele estava querendo o jardim zoológico Chegamos até perto do galinheiro velho Dentro As duas frangas claras estavam ciscando E a velha galinha preta era tão mansa Que a gente até coçava a cabeça dela Primeiro vão comprar os bilhetes de entrada Dê minha mão Que criança pode se perder nessa multidão Viu como tá cheio os domingo? Ele olhava E começava a enxergar a gente por toda parte E apertava mais minha mão Na bilheteria Empinei a barriga pra frente E dei um pigarro Pra ter importância Meti a mão no bolso E perguntei a bilheteira Até que idade criança não paga? Até cinco anos Então Uma de adulto, por favor Peguei as duas folhinhas de laranjeira de bilhete E fomos entrando Primeiro, meu filho Você vai ver que beleza são as aves Olha os papagai Periquito E arara de todas as cores Aquelas bem cheias De pena diferente São as arara arco-íris E ele Arregalava os olhos extasiado Caminhávamos devagar Vendo tudo Vendo tanta coisa Que até eu ouvi por trás de tudo Que Glória e Lala Estavam sentadas no tamborete E descascavam laranjas Os olhos de Lala me olhavam de um jeito Será que já tinham descoberto? Será que aquele jardim zoológico Ia acabar em grandes chineladas Na bunda de alguém? E só quem podia ser esse alguém Era eu E agora, Zezé? O que nós vamos visitar? Ahem Novo pigarro E pose Vamos passar na Jala dos Macacos Tio Edmundo diz sempre Os símios Compramos algumas bananas E atiramos aos bichos A gente sabia que aquilo Era proibido Mas como tinha muita multidão Os guardas nem davam conta Não se chegue muito perto Que eles atiram cascas de banana em você Pique roxo Eu queria era chegar logo nos leões Já vamos lá Relancei a vista Onde as duas Símias Chupavam laranja Da Jaula dos Leões Daria para escutar a conversa Chegamos Apontei as duas leoas amarelas Bem africanas Quando ele quis alisar a cabeça da Pantera Negra Que ideia, Pequerruxo Essa Pantera Negra é o terror do jardim Ela veio pra cá Porque arrancou 18 braços de domadores E comeu Luiz Fez uma cara de medo E retirou o braço Apavorado Ela veio do circo? Veio De que circo, Zezé? Você nunca me contou antes Pensei E pensei Quem que eu conhecia Que tinha nome pra circo? Hum Ah Veio do circo Rosenberg Mas lá não é padaria? Já tava ficando difícil enganar ele Começava a ficar muito sabido É outro É melhor sentarmos um pouco E comer a merenda Andamos muito Sentamos E fingimos que comíamos Mas meu ouvido Estava lá Escutando as conversas A gente devia Aprender com ele, Lala Veja só a paciência Que ele tem com o irmãozinho É Mas o outro não faz o que ele faz Isso já é maldade Não é arte Tá certo Que ele tem o diabo no sangue Mas mesmo assim É engraçado Ninguém fica com raiva dele na rua Por mais que pinte Aqui ele não passa Sem tomar uma chinelada Um dia ele aprende Joguei uma flecha de piedade Nos olhos de Glória Ela sempre me salvar E eu sempre prometi a ela Que não ia fazer nunca mais Mais tarde Agora não Eles estão brincando Tão quietinhos Ela já sabia de tudo Sabia que eu tinha ido Pelo valão E entrado nos fundos Do quintal de Dona Celina Fiquei fascinado Com a corda de roupa Balançando ao vento Uma porção de pernas e braços Aí o diabo me disse Que eu podia dar uma queda Ao mesmo tempo Em todos os braços e pernas Eu concordei com ele Que ia ser muito engraçado Procurei no valão Um caco de vidro bem afiado E subi na laranjeira E cortei a corda Com paciência Eu quase que caí Ao mesmo tempo Que aquilo tudo Veio abaixo Um grito E todo mundo Correu Acorde minha gente Que a corda arrebentou Mas uma voz Não sei de onde Gritou mais alto Foi aquela peste Do menino do seu Paulo Eu vi ele trepando Na laranjeira Com caco de vidro Zezé Que é Luiz Conte pra mim Como é que Você sabe tanta coisa Do jardim zoológico Já visitei Muitos na vida Mentia Tudo que eu sabia Era tio Edmundo Que me contara E até me prometera Me levar lá um dia Mas ele andava Tão devagarzinho Que quando a gente Chegasse lá Já não existia mais nada Totoca fora Uma vez com papai Que eu gosto mais É o da rua Barão de Drummond Na Vila Isabel Você sabe Quem foi o Barão de Drummond? Claro que você não sabe É muito criança Pra saber dessas coisas O tal Barão Devia ser muito amigo de Deus Porque foi ele Que ajudou Deus A criar o jogo de bicho E o jardim zoológico Quando eu sei ficar maiorzinho As duas Continuavam lá Quando eu ficar maiorzinho Que? Ai que criança Perguntadeira Quando eu sei chegar lá Eu ensino os bichos E o número dos bichos Até o número 20 Do número 20 Até o número 25 Eu sei que tem vaca Touro Urso Veado E tigre Não sei direito O lugar deles Mas vou aprender Pra não ensinar errado Ele estava se cansando Do brinquedo Zezé Cante pra minha casinha Pequenina Aqui no jardim zoológico Tem muita gente Não A gente já veio-se embora É muito grande a letra Vou cantar só o pedaço Que você gosta Sabia que era Onde falava de cigarras Abri o peito Você sabe De onde eu venho De uma casinha Que eu tenho Fica dentro De um pomar É uma casa Pequeninha Lá no alto Da colina De onde se ouve Longe o mar Pulei uma porção de verso Entre as palmeiras bizarras Cantam todas as cigarras Sob o pó de ouro do sol Do beirão Vê-se horizonte No jardim Cantam uma fonte E na fonte Um roxinó Parei Elas continuavam firmes Lá me esperando Tive uma ideia Ficava cantando ali Até chegar de noite Elas iam acabar desistindo Mas qual que Cantei a casinha toda Repeti Cantei Por teu afeto passageiro E até Ramona As duas letras diferentes Que eu sabia de Ramona E nada Aí Me deu um desespero danado Era melhor Acabar com aquilo Fui lá Pronto Lá lá Pode me bater Virei as costas E ofereci o material Trinquei os dentes Porque a mão de Lá lá Tinha uma força danada No chinelo Mamãe quem teve a ideia Hoje Todo mundo pra ver a casa Totoca me chamou de lado E me avisou num sussurro Se você contar Que a gente já conhece a casa Eu te rebento Mas eu não tinha Nem pensado nisso Foi aquele mundão De gente pela rua Glória Me dava a mão E tinha ordens Para não me desgrudar Um minuto Eu Segurava a mão de Luiz Quando é que a gente Tem de mudar Mamãe? Mamãe respondeu para Glória Com uma certa tristeza Dois dias depois do Natal Temos que começar A arrumar os cacarecos Ela falava com uma voz Cansada 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 E eu Estava com muita pena dela Mamãe nasceu trabalhando Desde os seis anos de idade Quando fizeram a fábrica Que puseram ela trabalhando Sentava uma mãe Bem em cima de uma mesa E ela tinha que ficar Limpando e enxugando ferros Era tão pequenininha Que fazia molhado Em cima da mesa Porque não podia descer Sozinha Por isso Ela nunca foi à escola E nem aprendeu a ler Quando eu escutei Essa história dela Fiquei tão triste Que prometi Que quando fosse Poeta e sábio Eu ia ler Minhas poesias Para ela E o Natal Se anunciava Pelas lojas E armarinhos Já tinham desenhado Papai Noel Em tudo que era Vidro de porta Tinha gente Comprando cartão Para que quando Chegasse a hora Não enchesse demais De gente Tudo quanto era Casa de comércio Eu tinha uma esperança Lá longe Que dessa vez Um menino Deus Fosse nascer Ele mesmo Para mim Enfim Quando ficasse De idade da razão Talvez eu melhorasse Um pouco É aqui Todos Ficaram encantados A casa Era um pouco menor Mamãe Ajudada Por Totoka Distorceu Um arame Que prendiu O portão E foi Aquele avança Glória Soltou a minha mão E esqueceu-se Que estava Ficando mocinha Desabalou A carreira E abraçou A mangueira A mangueira É minha Peguei primeiro Antônio fez a mesma coisa Com o pé de tamarindo Não sobrara Nada para mim Olhei Quase chorando Para a glória E eu Godóia Corre lá no fundo Deve ter mais árvore Bobo Corri Mas só encontrei Um capinzal Crescido Um bando de Laranjeira Velha e espinhuda Junto do valão Tinha um pequeno pé De laranja lima Fiquei Desapontado Todos Estavam visitando Os cômodos E determinando Para quem seriam Os quartos Puxei a saia De glória Não tinha nada mais Você não sabe Procurar direito Peraí que eu vou achar Uma árvore Para você E logo depois Ela veio comigo Examinou as laranjeiras Você não gosta daquela Olha que é uma bela Laranjeira Não gostava De nenhuma mesmo Nem daquela E nem de nenhuma Todas tinham Muito espinho Para ficar com Essas feiuras Eu ainda preferi O pé de laranja lima Onde? Fomos lá Mas que lindo Pezinho de laranja lima Veja que não tem Nenhum espinho Ele tem tanta Personalidade Que a gente de longe Já sabe que é A laranja lima Se eu fosse Do seu tamanho Não queria outra coisa Mas eu queria Um pé de árvore grandão Pense bem Zezé Ele é novinho ainda Vai ficar um baita Pé de laranja Assim Ele vai crescer Junto com você Vocês dois vão se entender Como se fossem Dois irmãos Você viu Galho? É verdade que O único que tem Mas Parece até um cavalinho Feito para você montar Estava me sentindo O maior desgraçado Da vida Me lembrava Da garrafa de bebida Que tinha a figura Dos anjos escoceses Lala disse Esse sou eu Glória apontou Outro para ela Totoka Pegou outro Para ele E eu Eu fiquei sendo Aquela Cabecinha lá atrás Quase sem asa O quarto anjo Escocês Que nem era Um anjo inteiro Sempre eu tinha Que ser o último Quando crescesse Iam ver só Ia comprar Uma selva Amazônica E todas as árvores Que tocavam no céu Seriam minhas Compraria um armazém De garrafas Cheias de anjo E ninguém ganhava Um pedaço De asa Emburrei Sentei no chão E encostei a minha zanga No pé de laranja lima Glória se afastou Sorrindo Essa zanga não dura Zezé Você vai acabar Descobrindo Que eu tinha razão Cavuquei o chão Com um pauzinho E começava A parar de fungar Uma voz Falou vindo de Não sei onde Perto do meu coração Eu acho Que sua irmã Tem toda a razão Sempre todo mundo Tem toda a razão Eu é que não tenho nunca Não é verdade Se você Me olhasse bem Você acabava E foi descobrindo Eu levantei Assustado E olhei a arvorezinha Era estranho Porque sempre Eu conversava Com tudo Mas pensava Que era o meu Passarinho de dentro Que se encarregava De arranjar fala Mas você fala mesmo? Não está me ouvindo? E deu uma risada baixinha Quase saí aos berros Pelo quintal Mas a curiosidade Me prendia ali Por onde você fala? A árvore fala Por todo canto Pelas folhas Pelos galhos Pelas raízes Quer ver? Encoste seu ouvido Aqui no meu tronco Que você escuta Meu coração bater Fiquei meio indeciso Mas vendo seu tamanho Perdi o medo Encostei o ouvido E uma coisa longe Fazia Tic Tic Viu? Me diga uma coisa Todo mundo sabe Que você fala? Não Só você Verdade Posso jurar Uma fada me disse Que quando um menininho Igualzinho a você Ficasse meu amigo Que eu ia falar E ser muito feliz E você vai esperar? O que? Até eu me mudar Vai demorar mais de uma semana Será que você não vai se esquecer De falar nesse tempo? Nunca mais Isto é Para você só Você quer ver Como eu sou macio? Como é aqui? Monte no meu galho Obedeci Agora Dê um balancinho E feche os olhos Fiz o que mandou Que tal? Você alguma vez na vida Teve um cavalinho melhor? Nunca É uma delícia Até vou dar o meu cavalinho Raio de luar Para o meu irmão menor Você vai gostar muito dele Sabe? Desci Adorando o meu pé De laranja lima Olha Eu vou fazer uma coisa Sempre que puder Antes de mudar Eu venho dar uma palavrinha com você Agora preciso ir Já tão de saída lá na frente Mas Amigo não se despede assim Pssiu Lá vem ela Glória chegou Mesmo na hora em que eu o abraçava Adeus amigo Você é a coisa mais linda do mundo Não falei É você? Falou sim Agora se vocês me dessem A mangueira e o pé de tamarindo Em troca da minha árvore Eu não queria Ela passou a mão nos meus cabelos Ternamente Cabecinha Cabecinha Saímos de mãos dadas Godoy Você não acha que sua mangueira É meio burrona? Ainda não deu pra saber Mas Parece um pouco E o pé de tamarindo de totoca? É meio sem jeitão Por quê? Não sei se posso contar Mas um dia eu conto um milagre pra você Godoy Segundo capítulo do livro O meu pé de laranja Lima De José Mauro de Vasco Arcelos Você sabe de onde eu venho De uma casinha que eu tenho Fica dentro de um pomar É uma casa pequenininha Lá no alto da colina De onde se ouve longe o mar Entre as palmeiras bizarras Cantam todas as cigarras Sob o pó de ouro do sol Do beirão desse horizonte No jardim canta uma fonte E na fonte um roxinói E na fonte um roxinói